TV Artilheiro Sim, são 90 minutos onde tudo pode acontecer, da mesma maneira que defrontamos a primeira partida com seriedade, que a vantagem era deles, vai ser da mesma intensidade que iremos enfrentar a segunda partida, agora com a nossa vantagem. Essa vantagem, quando o árbitro apita, para a gente não existe, a gente vai guardar ela ali no bolso e talvez no final da partida, se estiver a nosso favor, aí sim talvez a gente use ela, mas quando o jogo começa, para a gente é tudo igual e o jogo vai seguir como se tivesse zero a zero. Bom, Roger, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a solidificação e esse encaixe da dupla de Zaga, o Roger Carvalho e o Ivan Quinteiro, o Rogério vinha fazendo no começo do ano algumas alterações ali no setor defensivo, mas depois que vocês entraram ali e de fato houve esse encaixe, ele não tem feito mais substituições, eu queria que você falasse sobre o teu companheiro e sobre jogar, fazer essa dupla com ele. O Rogério, ele sempre gosta, se você ver o histórico dele, de sempre modificar a equipe, de acordo com a quantidade de jogos que tínhamos no começo da temporada, então ele fazia bastante essa rotação de jogadores, não só na defesa, mas em toda a equipe e agora está tendo um espaço maior entre os jogos, então aí ele tenta montar de acordo com o adversário, a equipe que ele acha melhor. E o entrosamento vai ganhando força conforme os jogos, conforme os minutos em campo, que tem tudo para ir entrosando e encaixando a equipe naturalmente. Então eu fico feliz de nós estarmos no caminho certo e procurar evoluir cada dia, cada jogo, cada vez mais. Bom, Rogério, o último gol sofrido pelo Fortaleza foi naquele jogo contra o Mato Clube, na fase classificatória da Copa do Nordeste. E naquele dia o Marcelo Paes deu uma declaração dizendo que foi o pior jogo que o Fortaleza havia feito no ano. O que aconteceu com a gente lá para cá, essa defesa com você e o que teve se solidificou e o clube está aí a vários jogos sem sofrer um novo? Bom, tem dias que as coisas não saem da maneira que a gente deseja, a gente luta, procura fazer tudo conforme o Rogério pede, mas às vezes as coisas não acontecem. Naquele dia no Maranhão, às vezes foi isso que aconteceu, as coisas não deram certo e o presidente criticou a equipe. Mas isso é natural, a gente já está acostumado com essa pressão. Em todos os jogos a gente tem que entrar no nosso melhor nível para a gente dar sempre o sangue e o torcedor sempre vai esperar a vitória. Então a gente busca isso sempre e graças a Deus agora estamos num caminho diferente desse que você citou nessa partida e espero que continue assim. E se continuar assim, o Fortaleza vai ser campeão Cearense, porque se não tomar gol, o clube pode até perder por um monte de diferença. Como é que está essa conversa com o Quinteiro, vocês que mais uma vez devem fazer essa dupla de zaga, para esse jogo decisivo no próximo domingo? Então, o Rogério vai começar a treinar a equipe e falar o que ele deseja para domingo a partir de quarta-feira. Então, mas a nossa cabeça já é bem definida, que vai ser um jogo bem complicado, bem difícil, onde a nossa vantagem, como eu falei, não vai existir na nossa cabeça. Vamos entrar de igual para igual, como se tivesse 0 a 0, encarar o jogo como é a decisão. E eu tenho certeza que as coisas tendem a dar certo. E aí, dependendo desse gancho de não levar gols, assim, dos jogos do Fortaleza e não levar gols, eu queria que você falasse se isso é médico exclusivamente do setor defensivo, ou você considera que o setor defensivo também tem participação nisso? Eu perguntei ao Eric, ele disse que o grupo é muito entrosado e que todos se ajudam, mas você em especial, o que você pensa em relação a isso? O setor defensivo só não existe, ele começa lá da frente. Então, se você perceber desde a saída de bola, quando a equipe adversária começa a sair jogando, se você ver o trabalho que nossos atacantes fazem em todos os jogos, acompanhando os defensores adversários e até mesmo meio campo, é incrível. Taticamente eles são perfeitos, conforme o Rogério pede. Então, é desde lá da frente, se eles correm por nós lá, facilita para a gente ir lá atrás e eu creio que é isso, o treinamento de todo o grupo. Bom, Rogério, todo mundo falando sobre não levar gols e, mais que isso, tem mais de um ano que o Fortaleza não perde por dois gols de diferença na Arena Castelão. Você estava no jogo, inclusive, foi no campeonato do Ceará esse ano passado, para o próprio Ceará, por sinal, não foram os jogos da final não, foi no primeiro clássico. O que significa esse tempo todo se perder por dois gols de diferença na Arena Castelão? Porque o Fortaleza perdeu os jogos em casa pela Série B, mas sempre pelo placar mínimo. Significa que o Ceará vai ter realmente muita dificuldade para conseguir fazer isso com o Fortaleza? Qual era uma estatística, uma coincidência? É uma química, né? Eu acho que o torcedor nos ajuda bastante. E, realmente, quando jogamos no Castelão, somos bastante fortes. Então, mas esse negócio de número, de estatística, como você falou, eu acho que é bem relativo, né? Cada jogo é uma história, tudo pode acontecer. Então, por isso que eu falo que atenção ao máximo, né? Porque 2x0 não está ganho. Então, a equipe do Ceará é uma equipe bem qualificada. Então, a gente tem que estar bastante atento para que a gente não possa ser surpreendido. Ok? E, perfeito? Show!